Música Nós estamos aqui no bairro de Felipe Camarão, aqui num galpão onde alguns veículos de grande porte ficam localizados, ficam estacionados aqui nesse local. Nesse galpão tem um terreno onde o pessoal estava colocando fogo num lixo aqui nesse local. Olha, era bastante fogo, tanto dessa parte aqui como da outra parte lá, onde tem o bairro. Fomos assinados pelos Segedes e chegamos aqui a tempo, o pessoal daqui nos orientou o caminho e conseguimos aqui armar várias linhas e debelamos as chamas agora. Olha, esse aqui é um dos pontos onde possivelmente aí ocasionou este incêndio. A gente pode ver que esse aqui é um foco. Aí eram umas duas e meia para três horas, aí eu olhei ali para baixo e vi uma fagulhazinha. Eu fui lá, apaguei. Apaguei. E quando foi, quando começou a ventar, umas três e meia para quatro horas, aí o fogo alarmou. Aí eu vi que tem um lava-jato ali, ó. Aí com aquele lava-jato eu fiz um escaldo aqui para não passar por esse galpão. Mas o fogo, com o vento, continuou e teve que chamar a equipe de bom medo para vir apagar. Mas o fogo, com o vento, continuou e teve que chamar a equipe de bom medo.